Eu prefiro ser, é saber da vovose ambulante Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por que ter aquela velha opinião Eu prefiro dizer, agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser, é saber da vovose ambulante Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre aquele amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã eu se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã eu te amo E tenho amor, e tenho horror E faço amor, eu sou o amor É fácil chegar ao objetivo dos cantos Eu prefiro viver, é saber da vovose ambulante Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Por que ter aquela velha opinião formada sobre tudo